E o adolescente de 17 anos que foi baleado na cabeça na sexta-feira em Birigui teve morte cerebral confirmada ontem à tarde na Santa Casa de Aracatuba. A família do jovem decidiu doar os órgãos dele. Quem tem mais informações desse caso pra gente é a repórter Jéssica Tábuas. Boa tarde, Jéssica. As equipes pra retirada dos órgãos já estão na cidade? Boa tarde, Andréa. Boa tarde a todos. Sim, as equipes do Incor, do Hospital Bandeirantes de São Paulo, da USP de Ribeirão Preto e a equipe da Santa Casa de Marília já estão sim aqui na cidade. Inclusive, a retirada pro coração já está acontecendo neste momento e deve acabar daqui a pouquinho por volta da uma hora da tarde. Em seguida, começa a retirada dos demais órgãos que serão doados e distribuídos entre essas equipes de fora. A retirada de todos eles está prevista pra acabar às seis horas da tarde de hoje. Serão doados do menor o coração, o pâncreas, o fígado e os rins, os ossos e as córneas. Só pra lembrar, o adolescente deu entrada no hospital em estado gravíssimo e estável e foi a avó do paciente que tinha tutela dele que concordou com a doação desses órgãos. Sobre o caso, a polícia da cidade ainda investiga o homicídio, mas nenhum dos responsáveis ainda foi localizado. Voltamos ao estúdio.